11 horas e 29 minutos, você viu que a gente começou aí o ano de 2018, terminando aí esse primeiro semestre de 2018 com uma problemática que foi a paralisação dos caminhoneiros do Brasil inteiro por causa do óleo diesel. E depois de 15 dias, quase 15 dias parados, e depois dessa briga, dessa queda de braço do governo federal com os caminhoneiros, eles voltaram para o setor, voltaram para o funcionamento e até hoje o Amazonas amarga esse prejuízo, que é para poder compensar lá a diminuição do diesel, que eles tiraram alguns impostos, o governo federal diminuiu alguns impostos, acabaram colocando uma carga tributária e tiraram alguns incentivos nossos aqui. Só que essa problemática continua aqui no Estado. Cerca de 100 mil trabalhadores do setor de carga do Amazonas podem cruzar os braços a qualquer momento, caso o sindicato patronal não cumpra o acordo feito com eles em março deste ano. Vejam vocês, a greve foi anunciada pela direção, direção do Sindicargas Amazonas e pode culminar com um problema maior aqui para a gente, viu? Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, foi lá conferir e traz para a gente na matéria. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. A última paralisação do setor de cargas mobilizou o Brasil. Ficou conhecida como greve dos caminhoneiros. Foi em maio deste ano. Agora, o Sindicato de Cargas do Amazonas ameaça fazer uma greve geral no Estado. Caso os empresários do setor não paguem o reajuste de 3% prometido em março deste ano. 100 mil trabalhadores devem cruzar os braços. A greve não tem hora e nem dia marcado. Pode acontecer a qualquer momento. Diante desta situação, nós viemos até a rua Capanema, número 1, do Conjunto Débora. Falar com o presidente do Sindicato de Cargas do Estado da Amazônia, saber o que está acontecendo, presidente? Por que os empresários não querem dar aumento e essa paralisação vai acontecer mesmo? Como é que está a situação? Realmente, os empresários estão querendo dar aumento dos trabalhadores. Nós tivemos quatro reuniões, das quais só o advogado apareceu. A comissão do setor de cargas não apareceu nas reuniões, isso é lamentável. E aceitamos a proposta deles, 3%. Aceitamos felizmente, porque a gente tem que não estar bom o país. E eles exerciam uma desculpa, dizendo que nós tivemos que mudar as cláusulas da CCT. Isso aí vai prejudicar os trabalhadores. Nós não aceitamos que isso seja mudado por enquanto. Me diga uma coisa, e essa paralisação já tem uma data prevista ou pode ser a qualquer momento? Não vamos avisar. Vamos de supetão. As negociações iniciaram-se no mês de março. Já antecipadamente enviamos por e-mail, a minuta, os convites ao SETCAM, que é o sindicato patronal com quem é tratado o dissídio, o acordo coletivo. O presidente deu todo o suporte para que a gente possa fazer esse processo. E desde lá, o sindicato patronal vem enrolando, vem enrolando, enrolando. Chamamos no mediador, no Ministério do Trabalho, para ser feita lá. Eu, o presidente, o OCL comparecemos e, como o presidente já falou anteriormente, a comissão não compareceu. Na verdade, não estou preocupado com nada. Eles são irresponsáveis porque, diante da situação que a gente comunicou eles, onde tem uma comissão e aparece apenas um membro de uma comissão dessa, significa que não tem interesse, que eles não estão nem aí para a gente. Nós procuramos por telefone falar com a direção do sindicato patronal. O telefone celular chamado encontra-se fora da área ou temporariamente desligado. O programa agora, de maneira imparcial, está com o espaço aberto para o sindicato patronal se pronunciar. Porque, por enquanto, o telefone deles está desligado ou temporariamente fora da área de serviço. As imagens da meu filho é a portada de Vanderlei Modesto, pedindo a Deus que os trabalhadores não parem, porque senão para o progresso do Amazonas para o programa agora. Agora, na comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Só faltava isso, né? Só faltava a gente amargar uma outra paralisação dos motoristas de cargas aí. Só faltava isso, minha gente. Olha, os empresários, eu vou dizer uma coisa, não é fácil ser empresário não. Ainda mais no Brasil. Não é fácil. Mas, a partir do momento que você assume o ônus e o bônus de ser empresário, tem que cumprir os acordos. Não dá para ficar só com a promessa, não, porque o empregado não é bobo, gente. Aí o empregado vai lá, recua, faz o acordo com o empregador, porque não está querendo trazer prejuízo para ninguém, e o empregador vai e falha com o acordo. Estamos ouvindo aqui, estamos querendo ouvir o sindicato patronal e estamos aguardando por posicionamento do sindicato patronal. 11 horas e 34 minutos. Vamos lá, você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade. Fez uma compra em alguma loja de eletrodomésticos e a loja está aí, que o teu aparelho está dando problema? Já foi lá na assistência técnica, já passou 30 dias, não conseguiu resolver? Está com problema nas concessionárias de energia ou de água e não consegue resolver? Está com problema na telefonia? Recebeu uma conta de celular que não é sua. Você não consumiu? Você tem como provar? Não está conseguindo resolver? Então conta para a gente a tua história. Nós temos o nosso Agora Consumidor toda quinta-feira. E toda quinta-feira a gente está aqui esperando pela sua ligação, pela sua participação, para que você possa fazer aí a sua reclamação. A gente está com as portas abertas, com os ouvidos aqui abertos para receber a sua denúncia. Pode ser feita pelo 3307-3951, 3307-3952 e pode ser feita também a denúncia pelo nosso WhatsApp 994-21-7147. Se você tem dúvidas, se o seu problema é de natureza de consumidor ou não, reclama para a gente ainda assim que a gente vai te dar um norte. Conta para a gente a história, diz qual foi a relação de consumo que você estabeleceu aí e não conseguiu resolver, que a gente vai trazer para você uma solução. Então faz sua reclamação porque nós temos o nosso Agora Consumidor toda quinta-feira com o doutor Jaime Benchaia. 11 horas e 35 minutos, a gente agora vai falar de comunidade, porque tem reclamação de consumidor? Tem. Tem reclamação de comunidade? Tem também. E a reclamação hoje vem lá do Japiim. Moradores da Rua A1 com a Rua Fábio Lucena denunciaram pelo nosso WhatsApp, mandaram um vídeo pelo nosso WhatsApp. Você está acompanhando as imagens aí agora? Olha, lá do meu reduto, essa rua, lá do Japiim. E eles estão reclamando a falta de infraestrutura. Você está vendo que parece que o asfalto está emendado e cedeu. Foi colocado ali um monte de asfalto, sem preparar a rua antes. Nesse buraco que você está vendo aí, você vê que os moradores mesmo fizeram um enxerto, colocaram um pedaço de cascalho, colocaram o resto de obra ali dentro desse buraco, porque nesse buraco já caiu carro, já ficou engatado um carro nesse buraco. Uma moça de noite ali andando pela rua também já caiu nesse buraco. Ou seja, e corre o risco de ceder o asfalto. Você está vendo que tem um buraco, tem um oco embaixo. Olha aí essa imagem que você está acompanhando. Parece que tem um oco embaixo. Eu ainda fico triste porque olha a quantidade de asfalto estragada. Olha a quantidade de asfalto estragada numa obra improvisada. Foi colocado ali um monte de asfalto em cima. Ou seja, é um problema, viu? Nós não tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Seminf informou que já notificou o chefe do Distrito de Obras responsável pelo local e que ele vai delegar, vai mandar uma equipe para poder verificar direitinho qual é a situação da reclamação do morador lá do Japiim para a gente tentar resolver isso aí. Mas olha, a gente vai monitorar. Se não for uma equipe de obra lá para tentar resolver isso, a gente vai reclamar de novo até resolver. Porque não dá, como eu sempre digo aqui, para o morador, para a pessoa que paga os impostos, paga muito dinheiro com o imposto, ficar tirando o resto de obra da sua casa, do seu quintal, para ficar resolvendo, emendando o problema de asfalto e emendando o problema de infraestrutura. É para acabar, viu? E a gente está trazendo mais uma denúncia para você que está aí do outro lado acompanhar como é que funciona o nosso programa da comunidade. E olha, você que também quer fazer denúncia, mandar pelo nosso WhatsApp a denúncia, faça seu vídeo, faça sua foto, reclama como você quiser. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, faz como esse morador ali da Fábio Lucena com a Machado de Assis, com a Rua A1, com a Fábio Lucena e com a Rua A1, para poder fazer o seu vídeo, deitadinho, celular deitadinho, como foi feito ali, e manda para o nosso WhatsApp, que a gente ouve as pessoas, ouve a reclamação e vai lá, tá? 11 horas e 38 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa, você sabe que a gente aqui traz a reclamação, mas quando é coisa boa a gente também vai lá e também faz, porque como eu disse no início do programa, a gente não é só mensageiro da agonia não, a gente é mensageiro da boa notícia também, e a gente vai lá com o Bruno Fonseca, que vai contar para a gente, está lá na Rua Parintins, e vai contar para a gente o que está acontecendo de bom aí, Bruno Fonseca? Como é que estão as coisas aí? Olá, Márcia, muito bom dia. Quero, antes de mais nada, mandar um super beijo para todos os que estão nos assistindo nesse momento. Quero mandar, inclusive, um beijo para a Vanessa Godin, que está aí na direção do programa, viu? Olha só. Há meses atrás, nós viemos aqui na Rua Parintins, a Rua Parintins era uma rua que estava sem estrutura, e olha só, quando viemos aqui, Márcia, no mês de maio, mais ou menos, três dias depois, segundo os moradores, a Secretaria de Infraestrutura veio até aqui e solucionou o problema. Nós vamos conversar agora aqui com o Ivo, Ivo, o som mais conhecido aqui no bairro do Terra Nova. Ivo, fala para a gente, a rua estava ruim, logo depois que o pregulado da comunidade veio aqui, mostrou o problema, solucionou? Solucionou. Solucionou. Vocês podem ver que solucionou. E depois que vocês estiveram aqui, além de ter solucionado, algumas ruas também já foram beneficiadas, como mais ruas vão ser agora esse mês aqui na nossa comunidade. A gente agradece sim a prefeitura, o prefeito, né, que atende a reivindicação da gente. Aqui a nossa praça foi atendida, ela já foi entregue à comunidade, tivemos o aniversário do bairro, no sábado foi um aniversário muito bonito, a comunidade participou, nem ônibus passava aqui, hoje já passa. Nem ônibus passava aqui, o ônibus está passando aqui. Isso é bom para vocês, né? Com certeza. Com certeza. Queria que as coisas agora estivessem encaixando. E a gente tem que agradecer ao repórter Bruno, a Márcia, olha se o seu fone, eu acompanho o comercial da Vancar, entendeu? Parabéns para você. Ô Márcia, a Márcia é sempre querida da comunidade também, né? É isso aí, agradecemos de todo o coração as reivindicações, as coisas boas, não são só coisas boas, atravessando por coisa difícil, a gente pode falar só que Manaus está abandonado, que não é Manaus, é o Brasil, mas mesmo assim nós temos um prefeito que olha os problemas e dentro das condições vai fazendo e vai atendendo, que é muita coisa para se ajeitar aqui em Manaus. Mas obrigado a vocês que atenderam as nossas reivindicações, nós agora vamos tentar ver se a gente consegue reativar o CRAS para fazer uma escolinha para as crianças, vamos fazer esse pedido ao prefeito, entendeu? Para que ele possa passar para nós o CRAS para a associação e a gente fazer um aula de reforço para as crianças que o prédio está abandonado. A gente quer a força de vocês, Márcia, que faça esse pedido para o prefeito para ele entregar o CRAS para a associação que nós queremos fazer uma escola de reforço. É muitas crianças na rua, muitas mães precisando trabalhar e não tem condição de pagar aulas de reforço para as crianças puderem aprender melhor. E nós da associação de moradores, se a prefeitura passar o CRAS para nós, nós queremos 60 dias para abrir o CRAS com a aula de reforço com o apoio da associação de moradores. Obrigado a Deus, obrigado, pelo lugar, Jesus Cristo, por essa oportunidade de dizer que o Terra Nova, ela existe, o Terra Nova ama esse programa, o Terra Nova é de Manaus. Que Deus abençoe a todos, obrigado. Aê, Terra Nova, aplausos aí, Ricardinho, bota um aplauso aí, Francisco também, que é um morador aqui da comunidade, procurou a nossa equipe, ligou para a gente, Francisco está satisfeito aí com a rua bonitinha para vocês, né? Rapaz, é verdade, estou satisfeito, quero agradecer o programa agora, que a gente fez o pedido, eles vieram, e agradecer também o prefeito de Manaus, pela força que eu sei que o bairro, não só Manaus, mas tudo está esquecido, mas agradecemos o prefeito aí, e queremos também pedir que ele dê mais uma olhada pelo bairro, que tem muita rua que está precisando aqui. Algumas ruas ainda precisam realmente, eu tenho certeza que a Secretaria de Infraestrutura está olhando nesse momento, mostra aqui a rua Parintins, aqui não se dança boi não, viu, Márcia? Aqui as pessoas moram, aqui as pessoas ficam bem, agora com a rua bonita, está tudo certo, está tudo legal, né, Ivo, quer mandar um abraço aqui para alguém? Eu quero mandar um abraço a todos os moradores do Terra Nova, e dizer que o Brasil que eu quero, é o Brasil assim, com as obras acontecendo, é isso. Muito bem, Francisco, quer mandar um abraço para alguém também? Pai, eu quero mandar um abraço para a Márcia, e queria comer aquele bolo, que ela sempre gosta, está aí na terra, é o bolo da vovó Tereza. Ei, Márcia, continue fazendo, eu vejo você no salão com a vancar, está bom demais. É isso aí, tchau, gente, mais aí, um serviço, né, mostrado também aqui no Procurador da Comunidade, porque a gente mostra o problema, mas também mostra a solução. Bruno, você é capado do programa agora. Obrigada, Bruninho, esse pessoal é uma figura. Agora, sabe por que é legal a gente ouvir isso? Porque a gente percebe que além de eles verem o programa todos os dias, eles ficam ligados na hora do intervalo, porque eu só entro com a vancar na hora do intervalo. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela consideração, e principalmente para vocês ficarem sempre aqui antenados e ligados na nossa programação. Está aí mais uma rua entregue, né, com o asfaltamento pronto, que é aquela história que a gente diz, a gente não é só mensageiro da agonia, não, a gente também é mensageiro da boa notícia, e eu vou aguardar a Seminf, para trazer a boa notícia do reparo lá da rua Fábio Lucena, com a rua A1 lá do Japiim. Eu espero que saia o mais rápido possível também, como saiu aqui a rua Parintins, viu? Obrigada aí a Seminf que fez mais esse serviço, mas, se vier reclamação, a gente também conta a reclamação. 11 horas e 43 minutos, ainda na sedução do programa da Comunidade. A Polícia Civil apresentou um dos autores de um crime que aconteceu na última sexta-feira. Está aí a imagem dele, você está vendo aí, olha? Foi lá no Tancredo Neves, na zona leste da capital. E, gente, pasmem! Segundo a polícia, a motivação do crime foi um empréstimo de um liquidificador. Ele se desentendeu com a pessoa que ele matou, por causa de um liquidificador. Que banalização da vida! A sobrancelha é toda cortada, olha aí, ó. Toda picotada a sobrancelha. O caboclo está aí, ó. Deu um mata-leão no indivíduo, matou a pessoa por causa de um liquidificador. É destaque de polícia que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho. Fica ligado, não sai daí, não. Delegacia especializada em homicídios e sequestros, mais uma vez fazendo aqui, trazendo a prestação de contas, trazendo o resultado de operações e de investigações aqui no nosso programa da comunidade. Fiquem ligados que a gente traz daqui a pouco esse destaque e outros ainda nessa edição do nosso programa. Volta para mim, 11 horas e 44 minutos. Vamos trazer agora para você aí notícias de economia. A gente muda de assunto e traz informações sobre a cesta básica. Mais uma vez, a cesta básica oscila de preço e dessa vez, como das outras, para cima. Aumentou de novo. Entre os meses de maio e junho, o aumento foi de mais de 2%. E Manaus já está na lista das 15 cidades que registram as maiores altas nos valores dos alimentos. É para acabar, né? Também com a dificuldade que a gente tem de chegar a produção agrícola aqui, produção rural aqui. Esse aqui é o resultado. Vamos acompanhar. São 11 horas e 45 minutos. Pelo menos seis alimentos essenciais no café da manhã e almoço estão mais caros, como o leite, a manteiga e a banana, a carne, o óleo e o tomate. Péssima notícia para a dona Estela, que agora não tem alternativa a não ser pesquisar preços. Como dona de casa, né? Eu sempre busco ver os preços antes de fazer as compras. Nas feiras, o tomate, verdura que lidera as maiores altas nos preços, o quilo chegou a R$ 3,50 em abril. Já em maio, com a greve dos caminhoneiros, subiu para R$ 12,50. E em junho, baixou para R$ 5,00, mas ainda assim continua caro. Quando está mais barato, a gente compra mais. Quando está caro, a gente compra menos. Segundo as feirantes, o motivo do encarecimento é a logística da safra que vem da Bahia. São dois dias de estrada, mais três dias de balsa. Aí, quando a viagem, chega caro. Quando o frete, né? O frete é caro. As carnes bovinas estão 10% mais caras. 90% das carnes consumidas aqui no Amazonas vêm de outros estados, como Rondônia e Pará. A carne regional, geralmente, ela acaba rápido quando acontece as feiras. Geralmente, acaba rápido. Aí, é preciso buscar de fora. Para o Tiago, a saída é reduzir a quantidade de carne ou até substituir por peixe ou frango. Não dá para ficar sem alimento, né? A gente tem que variar. Comprar um pouco peixe, um pouco frango, a gente vai variando no decorrer da semana, né? De acordo com o Departamento de Estatísticas, o DIEESE, Manaus ocupa a 13ª posição entre as capitais brasileiras que tiveram aumento no preço da cesta básica. A oscilação no preço dos alimentos tem preocupado muitos trabalhadores. O preço médio da cesta básica, no mês de maio, comprometeu 40,76% do salário mínimo. E no mês de junho, o percentual subiu para quase 42%. Nos supermercados da capital, os preços assustam. Aqui o destaque vai para o leite, que está custando, em média, R$ 4,00. Já o óleo de soja, R$ 3,65. Todo ano, nesse período de junho, julho, agosto, os pastos ficam mais secos, os principais centros produtores. Então você tem a carne e os lácteos, os leites e derivados, que aumentam de preço. O cenário ainda é reflexo da greve dos caminhoneiros. E essa inflação desse mês, devido a esses custos e fatores econômicos, infelizmente, está vindo mais alta. Com tudo mais caro, a única alternativa, além de economizar, é trabalhar mais para garantir o sustento da família. Você tem que se alimentar. A única coisa que você não pode usar como exceção é alimentação. Isso é essencial. Tem que melhorar o salário mínimo. Esse é que tem que melhorar, minha gente. Porque não dá para ficar o salário mínimo, que não dá para pagar a cesta. Uma cesta básica custa R$ 300,00. Não é isso? Não é isso o valor? R$ 300,00 a cesta básica. É isso? O Valdir está aqui. O Valdir está aqui. O Valdir está interagindo comigo. Fala aí, Valdir. O Valdir não está aqui, não. Dá só o pensamento, Valdir. R$ 300,00. Aí sobra R$ 600,00. O salário mínimo é R$ 950 e pouco, não é isso? Sobra R$ 600,00. Com esses R$ 600,00. Com esses R$ 600,00, a pessoa tem que pagar luz, água. Talvez ter uma TV a cabo. Talvez, viu? Talvez ter uma TV a cabo. Essas minhas caretas vão acabar virando mesmo. Talvez ter uma TV a cabo. Não dá para fazer inglês, não dá para fazer nenhum idioma fora da escola mesmo. Não dá para fazer isso. Tem que ter ainda esporte. Aproveitar bem o esporte da escola pública, porque também não dá para fazer esporte extra, não. E tem que ter lazer, né? Com R$ 600,00. Tem que comprar roupa. Tem que comprar uma bolsa. Não é, não? Como é que é que está aqui? Ah, tá. Entendi agora. Ainda tem uma coitada da senhora que diz aquela meme que virou. Porque uma calça para uma menina não é mais de R$ 300,00. Não é menos de R$ 300,00. Então não dá. Não dá para a pessoa sobreviver com um salário mínimo de R$ 958,00. Tô com mais de 8 anos que recebo essa família. Meu dinheiro nunca aumentou. Só ganho R$ 134,00. Não está dando para comprar nenhuma calça para minha filha que tem 16 anos. Porque é uma calça. Termina, pô. Cadê? É mais de R$ 300,00. Mais de R$ 300,00. É mais de R$ 300,00. É mais de R$ 300,00. Uma calça para uma menina de 16 anos. É mais de R$ 300,00. É, é. Vou fazer meme para mim agora, viu? Porque, olha, eu vou dizer, não tem condições. É muita falta de organização um país desse, né? A gente vê um país desse com a população dessa. Um país rico. Nosso país não é pobre. Nosso país é um país que tem uma terra fértil, que tem minérios, que tem petróleo, que tem gás natural. E eu estou falando do país inteiro. E a gente vê um salário mínimo de R$ 950,00 e uma cesta básica de R$ 300,00. Como é que sobrevive uma pessoa dessa? Dá para acabar. É para acabar, viu? 11 horas e 50 minutos. Olha, tem gente que pega a cesta básica, aí coloca um pouquinho de batata, cenoura, vai conversando com um, conversando com o outro, pega um pouquinho de amor, pega um pouquinho de carinho. E esses acabam se tornando os ingredientes principais para uma sopa muito especial, feita por um grupo aqui de Manaus. Quem vai nos contar mais sobre esse gesto de solidariedade e amor ao próximo é o repórter Vitor Gouveia. Roda para mim. Quais são os ingredientes da solidariedade? Amor e boa vontade. Esse grupo de amigos se reúne todas as terça-feiras para fazer e distribuir sopas para pessoas que vivem em situação de rua na cidade de Manaus. O projeto começou em 2016 com a distribuição de 30 sopas por noite. Hoje, o projeto já conta com mais de 100 voluntários e distribui em média 250 sopas. Ontem a gente já reuniu todos os ingredientes que cada voluntário vai trazer. A gente junta tudo e começa a fazer a sopa aqui. Então, esse foi um espaço doado para a gente usar. A gente começa agora o preparo de cortes e prepara até umas 8h, 6h, 9h, embala a sopa e sai para entrega. Depois de passar pelo processo de preparação, é hora de embalar numa verdadeira linha de produção. Uns servem, uns tampam. Por último, o lacre. Depois, é distribuir a sopa da solidariedade. E o principal objetivo do projeto é tentar amenizar um pouco a fome e a solidão dessas pessoas que vivem em situação de rua. Em alguns locais, quando o grupo chega, as filas já estão montadas. Os moradores de rua já esperam ansiosos pelo dia da sopa. Para a gente que faz esse projeto, eu acho que é mais uma gratidão pela nossa vida. Porque a gente não passa fome, a gente não passa necessidade. Então, quem tem mais, tem a obrigação de ajudar. Mas eles não pensaram apenas nos homens que moram nas ruas. Os voluntários também ajudam os cães e gatos. Ajuda muita gente aqui. E não ajuda meus bichinhos ainda. Não tenho nada a reclamar, só agradecer. Fazer a diferença na vida dos necessitados. Alimentar pessoas com sopa. Uma Boa Conversa. Ações de solidariedade no exercício da cidadania humanizada. Aí eu te pergunto. Quero deixar aqui claro que quem fez a reportagem junto com o Vitor Gouveia foi o Daniel Mello, nosso repórter cinematográfico. Eu te pergunto. Lembra que no início do programa, quando a gente estava falando aqui sobre a vacinação, que eu falei do Cristiano Loureiro, que ele tinha ido lá vacinar as gêmeas dele, a Manu e a Rafinha, e que tinha gente reclamando na fila, eu te pergunto. Esse pessoal, que está todo reunido aí fazendo essa sopa, vocês acham que eles perdem o tempo da vida deles reclamando da vida? Não! Essas pessoas que fazem a cota, que juntam o arroz, a batata, o feijão, o corta-couve, ficam em casa remoendo reclamação? Não! Tá vendo a diferença de quem reclama e de quem não reclama? Quem não reclama, está ocupado atendendo o próximo. Quem não reclama, está ocupado agindo para melhorar a própria vida. Quem não reclama é muito mais útil do que quem está no canto do sofá. Vem cá no sofá. Ups, Lila, gente, que vida é essa? Vida ruim. Consigo pagar minhas contas. Essa fila, fulana, olha lá a fulana, fulana está ali conversando com a cicrana, falando mal da beltrana e eu quero ir lá saber o que elas estão conversando. Ah, menino, meu sapato está apertado, gasolina está alta, e aí o que eu faço fulano? Lá vai fulano pedir dinheiro, dinheiro, de novo dinheiro aqui na minha janela. Menino, que vida é essa? Ó céus, ó vida. Ó azar, meu Deus do céu. Ai, que vida chata, que vida triste, que vida não sei o que, que vida é essa, meu pai, meu Deus. Tem tempo para ajudar alguém? Não tem tempo nem para se ajudar. Não tem tempo nem para se ajudar. Agora essas pessoas aqui ficam no sofá ali? Fica no sofá reclamando? Não fica. Vai todo mundo botar a mão na massa, cortar a cenoura, descascar a batata, cortar a cebola, ver se é aquela lágrima de alegria por causa da cebola cortada. Todo mundo trabalha, todo mundo é útil, todo mundo faz esse serviço aí fora do seu horário de trabalho, no seu horário vago. E tem tempo para reclamar? Não tem, porque tem tempo, o tempo que eles tinham para reclamar, eles usam para ser felizes. E usam o tempo para fazer a alegria dos outros. Vamos com essas imagens aí para o intervalo, que eu já estou ficando com fome, minha gente, para ver se passa logo essa imagem dessa sopa gostosa. Pensa numa sopa bonita com couve, feijão preto e aquele pedaço de pão com manteiga. Vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta.